E aí, tudo bem? Meu nome é Alain, sou jornalista e esse é o Ingresses na Arte, meu canal de cultura no YouTube. No vídeo de hoje o assunto é dança e eu vou falar sobre o balé da cidade de São Paulo e também sobre a São Paulo Companhia de Dança. Vira e mete, eu me pergunto se a dança é de fato uma arte popular e eu também me pergunto quem são as pessoas que vão assistir aos espetáculos de dança ou tomar conhecimento da pesquisa que grupos desenvolvem em relação à dança. Eu desconheço pesquisas que poderiam tirar essas dúvidas, mas ao constatar que os espetáculos do balé da cidade de São Paulo e também do São Paulo Companhia de Dança lotaram e também que as duas maiores emissoras do país, como a Globo e a Record, abrem espaço para dança, seja em quadros como o Dança dos Famosos ou em um programa como o Dance Brasil, eu posso afirmar que só não dança quem não quer. No Teatro Municipal, o balé da cidade de São Paulo levou o público ao delírio ao apresentar a peça A Sagração da Primavera em comemoração aos 50 anos do Corpo de Baia. Essa peça estreou em 1913 e tem como trilha sonora do Igor Stravinsky. E quando estreou lá em Paris em 1913, o público vaiou, ninguém gostou muito daquela modernidade, tanto da trilha sonora quanto da coreografia. Muito diferente do que aconteceu com o balé da cidade de São Paulo, no Teatro Municipal, que como eu falei, levou o público ao delírio e lotou todas as sessões por lá. A Sagração da Primavera, uma coisa que chama bastante atenção na coreografia, é uma ininterrupta chuva de pétalas de rosa, que cria um visual muito bacana, um efeito muito bacana na coreografia e também quando os 34 bailarinos estão no palco e é um momento meio mágico, assim. E também é muito divertido e incrível observar de onde os bailarinos surgem no palco e também por onde eles saem no palco. Já a São Paulo Companhia de Dança, no Teatro Alfa, dentro da temporada de dança do Teatro Alfa, apresentou três coreografias. Entre elas, o sucesso do repertório do grupo, como 14 minutos e 20 segundos, também o Melhor Único Dia, do Henrique Rodovalho, que eles apresentaram pela primeira vez em São Paulo, em junho, e por lá eu estive presente, e também a coreografia Odisseia, que é assinada pela francesa Joëlle Bouvier. Nessa coreografia da Odisseia, chama bastante atenção os elementos cênicos que eles utilizam durante a coreografia, que criam um efeito de mar e é muito interessante, porque justamente essa coreografia fala sobre viagens, também fala sobre refugiados, lembrando que a gente vive hoje em dia uma crise de refugiados, tanto na Europa quanto aqui na América Latina, no caso, por exemplo, da Venezuela. Já o Melhor Único Dia, do Henrique Rodovalho, é uma peça incrível. São 14 bailarinos que dançam juntos, muito próximos uns dos outros, e o Henrique Rodovalho tomou como referência, para criar essa coreografia, o movimento dos animais em bando. A trilha sonora dessa coreografia, Melhor Único Dia, é assinada pelo Pupilo e pela Céu, e a iluminação tem um efeito muito bacana no espetáculo. E falando novamente do Odisseia, a trilha sonora é do Heitor Villa-Lobos, do Bá, e além disso, a coreógrafa inseriu ali um poema declamado pela Maria Bethânia, e é lindo. E falando sobre dança, nesse último final de semana, uma notícia muito bacana, na Quasar Companhia de Dança, uma companhia criada pelo Henrique Rodovalho, voltou a se apresentar depois de dois anos parada, mas sobre isso eu falo em um outro vídeo. Bom, eu fico por aqui, na próxima terça-feira eu volto com um vídeo no Ingrés na Arte, aquela coisa, se você gostou desse vídeo, compartilha essa ideia, fale para os seus amigos sobre o canal, dança com o Balé da Cidade, com a São Paulo Companhia de Dança e com a Quasar, e é isso, até a próxima, tchau, tchau!